O palanque ali, aí, aí. Ok, falamos aqui do Largo da Liberdade, né, esta manhã. Vamos conversar com o prefeito Zucchi a respeito da reunião do Covid, né, que acontece toda terça-feira. E agora, encerrando essa reunião, o que é que dá pra dizer a respeito? Aumentaram os casos, né, prefeito? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Na verdade, tivemos esta reunião e discutimos alguns pontos. Um deles é que nós vamos fazer o monitoramento das pessoas que estão sintomáticas e que não veem o resultado do exame ainda. Porque estas pessoas devem permanecer isoladas. E a gente tem notícia, inclusive foi encaminhado pro Ministério Público e pra Justiça, tem algumas, né, que não ficam em casa. Então, isso é lamentável, porque certamente as pessoas que estão sintomáticas, elas podem transmitir, né, pra grande número de pessoas. A outra coisa é de que, como você falou, nós tivemos um grande número de casos, né, porque nós estamos fazendo muito teste e, hoje, então, né, tivemos um aumento aí de 30 casos, o que é um recorde na nossa cidade. E tivemos uma aglomeração bastante grande familiar nesse último final de semana, por conta do Dia dos Pais. Então, a tendência é que isso possa crescer ainda mais. O que nós queremos, apesar das dificuldades, é que as pessoas continuem usando máscara, mesmo que seja difícil, continuem cuidando das famílias, porque nós estamos vendo famílias inteiras sendo contaminadas. E, infelizmente, não é como dizem, que só as pessoas de mais idade pagam com a vida essa questão aí do Covid. Todas as pessoas que agravaram a doença aqui em Pato Branco, que foram pra entubadas aí na UTI, infelizmente, todas foram a óbito. Então, a gente pede pra população pra que cuide muito disso, né, porque é um momento bastante importante. Tem duas pessoas na UTI, tem muitas outras que estão na enfermaria, e a gente precisa continuar, né, não se aglomerando, usando máscara, porque é a única arma que nós temos. Depois de contrair a doença, ela pode recuperar, como grande parte das pessoas se recuperaram, a grande maioria, mas pode também agravar a doença, né, e a gente lamenta profundamente as vidas que foram perdidas. Prefeito, possivelmente, se faz uma avaliação, abertura do Parque da Liberdade, o Largo da Liberdade, Parque do Avalecer, pode acontecer isso, prefeito? Pode, pode acontecer. Pode realmente acontecer, porque nós estamos vendo que as pessoas também não aguentam mais sem ter um lugar pra ir, sem ter um lugar pra ir com a família. Então, o Largo da Liberdade, e também no Parque de Exposições, aliás, desculpa, aqui no Parque Ambiental, Parque Avorecer, nós podemos dar a condição das pessoas frequentarem lá, controlando também o número de pessoas. Acredito que daqui a mais alguns dias vão esperar passar esse dia de frio ou não, aí depois vamos abrir então esses espaços pra que as pessoas também possam ter uma condição um pouquinho melhor aí, né, de se encontrar com a família, de caminhar, de fazer então exercícios físicos, né, porque na verdade a diferença entre as pessoas caminhar na rua e lá no parque não tem lá muita diferença. Prefeito, uma viagem ontem a Curitiba proveitosa, né, digamos, assinado aí o contrato pra construção da Prefeitura. Isso, uma proposta que nós colocamos no nosso plano de governo, porque a nossa Prefeitura já não oferece as condições adequadas pro tamanho da nossa cidade. Ela é de 68 da época do seu Astério Rigon ainda, né, então, além de ser economia pro município, porque nós vamos ter deixado de pagar muitos aluguéis que nós pagamos hoje, além disso, né, é um, é moderna, um prédio moderno, com as condições da atual cidade que nós temos, e também um vetor de desenvolvimento. Ali, né, tem a via da inovação, a cidade cresce pro lado norte, acredito que mais 20 anos no máximo, a nova Prefeitura já estará quase que praticamente no centro da cidade de novo, por conta de que a cidade está crescendo bastante pra lá. Tá certo, uma última pergunta, também uma conversa com o próprio governador a respeito da cadeia pública de Pado Branco. Sim, antes da assinatura, aliás, quero agradecer o governador, porque cumpriu, né, com o seu compromisso de nos liberar aí os recursos pra construção da nova Prefeitura, agradecer também o deputado Luiz Fernando Guerra, e além dessa questão, nós conversamos antes da assinatura, conversamos sobre a questão da cadeia pública aqui de Pado Branco, que de fato nós precisamos resolver o problema da carceragem, porque se você tem lugar pra 45 pessoas e tem 300, é óbvio que você vai ter problema, né, então isso é um problema no sistema prisional do Estado todo. embora o governador tenha dito de que das 12 mil vagas, das 12 mil prisões que hoje tem nas delegacias, que ficariam menos de mil com as novas vagas que estão abrindo, mas mesmo assim, no caso de Pato Branco, nós teríamos que resolver o problema da carceragem, né, talvez, talvez não, tirar dali a carceragem, colocar num outro lugar, não fazer um grande presídio, mas um local adequado que você tivesse a condição de ter os presos de passagem, né, e não ter o risco que nós tivemos aí dessas fugas, etc e tal. Obrigado, profeta. Obrigado.